Fala, morecos da minha vida! Tudo belezinha? O ano novo está chegando! E hoje eu vim trazer um vídeo especial com os looks mais lindos pra você usar! E aí, você já decidiu com qual look o seu avatar vai mudar de ano? Eu já preparei até uma casa especial de festa pra comemorar o novo ano que está chegando! E olha que linda que está essa casa! Festa de ano novo! Me lembra assim, ó! Muitas estrelas, brilho, purpurina, glitter, dourado, prata, luzes! Olha que linda que eu deixei essa casa aqui, ó! Vou até acender essas luzinhas! Ai, gente, que difícil! Essa luminária tá provocando! Tem mais um monte aqui no carro, você vai... Ai, não dou conta! Vou acender só duas! Olha que lindo! Já tá aceso! Vai ficar assim! E aqui desse lado eu fiz uma sala de estar pra recepcionar o novo ano! Com as pessoas elegantes sentadas com esses novos móveis! Esses sofás com asas ficaram muito lindos esses itens! Eu adorei! Não sei se você gostou! Você gostou? Coloca aí nos comentários se você gostou desses novos itens! E agora chegou a hora! Eu vou até fazer uma dancinha aqui, ó! Pra ficar mais elegante ainda! Porque chegou a hora de mostrar os looks que eu criei pro ano novo! E pra começar, eu decidi montar o look clichê! Que foi o do pacote, né? Do ano novo! E comecei pela blusa, que tem o símbolo de estrela na frente roxa com detalhes dourados! A calça prateada com detalhes dourados! Coloquei o sapato, que é o sapato roxo também! E ele tem tipo umas estrelinhas! Olha que lindo! Parece uma galáxia! Tirei a mochila, tirei a tiara também, que não faz parte do look! E olha como eu fico sem tiara! Odirei, mas tudo bem! Vamos seguir! Adoro essa tiara! O fone, que me lembra tanto a Mulher Maravilha! Não lembra? Tá muito parecido, né? Com o símbolo dela! E tem esse pacote aqui, que era um pacote estelar, pacote de estrelas, alguma coisa assim! Eu não lembro o nome! Mas ele também tem o mesmo símbolo do confete soltando as estrelinhas e combina muito! Então eu decidi colocar e olha como ficou perfeito esse look! Amei, amei! Ele tem detalhes que lembram muito mesmo o ano novo, né? Que é dourado, prata, brilho, estrela! E agora você precisa me dar a sua nota! Coloca aí nos comentários que nota você dá pra esse look lindo! Eu amei! E vamos pra construção do segundo look, a segunda opção! E eu vou começar soltando o cabelo, faz tempo que eu não ando de cabelo solto aqui no PKXD! Vou passar um blushzinho aqui, trocar de rostinho! E não sei, não sei nem por onde começar, gente! Que cor eu uso? Eu pensei num vermelho! Vermelho! Que tal vermelho? Ai, eu adoro a cor vermelha! E eu amo! Essa camisa, ela parece tão elegante! Não parece? Ela tem uma golinha ali, com uns furinhos que parecem uma renda, sei lá! Hum, preto não, né gente? Preto não, não, não! Ah, essa aqui ficou perfeita! Vermelho! Então vamos de vermelho! Lacinho! Eu amo esse lacinho! E eu queria muito que tivessem outras cores desse lacinho! E no pé, eu queria um sapato bem elegante também, né? Eu não sei o que que eu coloco! Eu queria que tivesse mais opções de sandálias aqui no PKXD, mas eu acho que essa bota vai ficar lindo! Agora, uau, só falta tirar a mochila e dar uma voltinha! Arrasei no look vermelho! Hora da dancinha do look vermelho! Olha que arrasa essa garota! Muito linda! Amei, gente! Acho que, por enquanto, esse é o meu favorito! Cabelinho solto de prancha, eu vou usar meu cabelinho solto de prancha! Quem lembra do meme, levanta a mão e coloca aí nos comentários! Eu! E já coloca também a pontuação pra esse look! Qual a nota você dá pra ele? Eu adorei! Meu favorito, gente, até agora é esse, né? Vai que eu mude de ideia! Agora, eu queria conseguir construir um look mais assim, prima bagunceira! Prima bem bagunceira! Esse look que eu queria construir! Vamos ver o que é que sai, gente! Eu demorei muito pra conseguir achar as roupas que representassem a prima bagunceira, porque ela é peça-chave em todas as festas de família! Se não tiver a prima bagunceira, a festa não é a mesma! E presta muita atenção nesse recado! Muito importante, de verdade! Se você não tem uma prima bagunceira, Isso significa que a prima bagunceira é você! Isso mesmo! E olha como ficou lindo! Já marca a sua prima bagunceira aqui nesse vídeo! Sabe aquela, ó? Já até escolhi uma dancinha diferente, aquela que é cheia de energia! Pode ser o primo também, ele vai estar representado por esse look, tá bom? E sabe aquela prima que é assim, ó? Dança, pula, brinca, que coloca a casa abaixo! Aquela que sai pulando no sofá, assim, que brinca de pega-pega pela casa inteira! E a avó, até a avó, fala, meu Deus, que criança saudável! Quanta energia! Aquela tia, assim, que é mais discreta, fala, Nossa, que criança hiperativa! Essa é a prima bagunceira! Deixa a sua nota pro look e marca a sua prima ou seu primo bagunceiro, ok? E vamos trocar pro último look de hoje! Então eu queria um look muito estiloso, então olha essa make que eu já preparei! E já que a gente falou da prima bagunceira, eu acho que esse look aqui é o da tia Rica! Todo mundo tem a tia Rica, não tem? E o look de tia Rica tem que ser uma coisa chique, né? Então eu pensei num lilás com branco, assim, um tom sóbrio! E essa blusa de Páscoa é a cara da tia Rica! Olha essa calça, combinou muito! Ficou lindo! A de Páscoa tem o símbolo do coelhinho, então acho que não dá certo pro ano novo! Então eu vou deixar essa calça aqui... Não, a tia Rica não ia estar de touca, chifre também não, né? Ela é uma pessoa elegante! Um laço! Amei! Vai ficar com o laço! E agora só falta trocar o sapato, que eu não sei qual sapato, mas tem esse aqui! Lindo, amei! Que look mais lindo! Já troquei! Agora esse aqui que é o meu favorito, eu sabia que ia trocar até o final do vídeo, eu sabia que ia trocar! E agora sim! Olha a tia Rica na festa de ano novo! Muito linda, muito elegante essa make, com esse laço arraso! Que nota você vai dar pra esse look? Reparem todos os detalhes! Esse cabelo! E esse cabelo pra mim, é o da real, gente! Muito lindo! E aí? Que nota você vai dar pra esse look? Não esquece de deixar aí no comentário, hein? E aqui eu vou terminar esse vídeo aqui na mesa de DJ! Se você quiser tirar a foto do seu look de fim de ano e me marcar nas redes sociais, eu vou adorar ver o seu look! Pode ser outro, não precisa ser um desses que eu criei, ok? Você tem criatividade suficiente pra fazer um lindo também! E se você fizer a decoração da sua casa, também pode me mostrar! Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Ai, eu já tava me esquecendo de desejar um feliz ano novo pra todos da colmeia! Agora sim, né? Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Uau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus